Eu já vi algumas vezes um tropeço, afinal, o programa é ao vivo. Sim. A bancada, um TP que às vezes trava. Aconteceu uma cena assim com a gente. Isso que eu queria saber, fala, fala. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? As pessoas pensam que talvez tenha sido um erro nosso, mas não foi, Rony. Acontece que havia caído lá na Suíça um avião batido nas montanhas. Um piloto deliberadamente se chocou contra as montanhas. Isso foi uma coisa horrorosa. A gente não sabia ainda o que é que tinha acontecido. E a gente teve um ao vivo com o repórter de lá, que era para eu chamar, enquanto a Amanda se posicionava, se microfonava lá no andar de cima, no mezanino, com um especialista em aviação, né, Amanda? É verdade. Que era uma coisa que chegou de repente, o avião caiu há poucas horas. Me lembro disso, o cara se suicidou. Então a Amanda estava se preparando, ele não teve nem tempo de se apresentar para o especialista ainda. E eu chamei o repórter na Suíça e não houve problema de comunicação. O link caiu, né? O link caiu, ele não me ouviu, não me ouvia. E eu fiquei esperando assim uma eternidade. Eu tive que voltar para a Amanda, a Amanda ainda não estava preparada. E onde a gente se posicionou, a gente não tinha um retorno de vídeo. A gente não estava na bancada. Não estava na bancada. E não tinha ninguém com a Amanda para dizer vai. Ai, 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 ai. E aí aconteceu isso. Essas coisas acontecem. TV ao vivo é isso, né, Rony? Gente, mas eu morro de rir dessa cena, vocês me param até hoje para perguntar ao Klein, Salles, Thales, Clarice, não sei o quê. E eu acho que virou meio que uma anedota, assim, do jornalismo, do tropeço no jornalismo. Nós temos aí um delay, um tempo até o Mário ouvir a nossa pergunta. A gente volta com ele daqui a pouco, direto de Paris. Amanda. Olá, estamos aqui com o Jorge Sucupira, que é presidente da Associação Brasileira de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Boa noite, Jorge, muito obrigada. Boa noite, boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Jorge, quais as pessoas acham que de alguma forma eu me incomodo, eu me constranjo? Eu acho até que eu me saí relaxamente bem, né? Podia ter sido coisa pior. É engraçado, mas é TV ao vivo, né, Rony? Exatamente. Lógico. Tudo pode acontecer, nós estamos dando a notícia ao vivo. Então, tudo pode acontecer. E não foi um erro crasso, né? Eu acho que ficou claro que houve alguma coisa que acontece ali na produção, de última hora, no suíter, etc. Cortaram pra mim e a gente não estava preparado. Então, é como se tivessem gravado um bastidor mesmo antes de entrar no ar.